Como você vê esses novos ritmos, ritmos que não são do forró, tocando no nosso São João? Cara, tudo que eu falo é polêmico, então eu prefiro não julgar, porque eu acho que o céu, nem uma estrela atropela a outra. Só que eu acho que quando o sul tá totalmente seduzido pela nossa música, que é verdade, você precisa ir pra São Paulo assistir. Rasta pé, bicho de pé, fala massa, as bandas de forró, os trios nordestinos que moram e ganham muito dinheiro em São Paulo. Você vai ver aquela galera jovem dançando forró, você fala, e lá no Nordeste isso acabou, e aqui a gente botou na loja, que eu amo. Mas eu acho que cada coisa na sua coisa, cada macaco no seu galho, cada dia no seu dia. Assume logo o que não é São João, é um festival, mas deixa o povo, né? Eu fui falar uma vez, foi polêmico demais, eu acho que cabe todo mundo.